Eu quero chamar o Cleo Kuhn agora para falar um pouquinho da previsão do tempo para o fim de semana, Cleo Kuhn. E aí tu nos disse se vai ter sol, se mudou a previsão, porque estava com chuva aí nos teus mapas. Mudou alguma coisa, Cleo? Não, não mudou, Andressa. Tem chuva amanhã, tem chuva domingo. Ah, tchau para ti então, Cleo. Tem chuva segunda e tem chuva em setembro. Em setembro? Uhum. Quando o Drosmar está falando, fui dar uma olhada aqui nos prognósticos a mais longo prazo. Vi que agosto vai diminuir bastante, mas em setembro ela volta a aumentar. Não a quantidade, mas a frequência das pancadas de chuva no estado com certeza vão aumentar em setembro aqui na região. Setembro tradicionalmente já é um mês chuvoso, né? Porque tem chuva na semana Farroupilha, ou melhor, tem chuva na semana da Pátria e depois tem chuva na semana Farroupilha. Então a gente tem pelo menos duas semanas com chuva normalmente em setembro. Então pode esperar essa mesma situação esse ano. Então o pessoal aí que está pensando em fazer alguma coisa para setembro vai lidando com essa expectativa de ter uma chuva não intensa, mas frequente por aqui ainda no mês de setembro. Depois em outubro vai enfraquecer de novo, mas setembro tem essa umidade maior por aqui. E a gente vai ter na semana que vem, Andrés, a partir de terça, um comportamento de tempo mais seco por aqui. Por exemplo, quase todos, né? Porque tem um aqui que está colocando ainda um pouquinho de chuva terça na madrugada e talvez de manhã. Mas o restante está colocando a partir de terça tempo sem chuva e por uma semana ou dez dias. É um período longo que a gente vai ter sem a presença da chuva. Vai continuar frio? Vai, principalmente de manhã cedo. De tarde é que as temperaturas dão uma subidinha ali pelos 20 graus, um pouquinho mais. Depois ela volta a descer. Próximo final de semana vai ser quente. Mas esse final de semana é frio e úmido. O próximo final de semana é um pouco mais quente e bem mais seco em toda a região. Então o pessoal que está planejando fazer alguma coisa, Andressa, já sabe que a gente parte do princípio de que tem chuva sábado e domingo. Aliás, tem chuva hoje, viu? Deixa eu ver aqui, eu não faço... Eu estava... É, está ficando cada vez mais nublado. Tem chuva hoje, mais para o final da tarde, em grande parte da metade norte do estado. Porto Alegre talvez se salve, mas não passa de um talvez. Está crescendo muito a nebulosidade na metade norte. E a expectativa toda é amanhã com chuva, domingo com chuva, segunda com chuva e terça, então, o ar seco avança, leva a umidade embora. E a gente talvez tire aí uma semana, torcendo para ser dez dias sem chuva e com um clima mais agradável por aqui. Porque, por enquanto, diminui numericamente o valor do frio durante o final de semana. Mas aí tu substitui aquilo que aumenta na temperatura com a presença da chuva e acaba tendo uma sensação bem desagradável por aqui, pelo menos até segunda-feira, torcendo para que a partir de terça, quarta-feira, a situação melhore bastante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Andrés. Obrigado, Andrés.